O Goiânia tem cerca de 6 mil pontos de ônibus e a metade não tem cobertura, não tem leadinho. E agora, nesse período de chuva, isso faz uma falta. Priscila pega ônibus com frequência no Parque Ateneu. O ponto onde a estudante aguarda está torto porque um carro bateu na estrutura. O ponto é tonto assim e do outro lado não tem nem ponto pra você pegar. Se chover? Se chover, você pega chuva e molha. A Isa também reclama dos pontos na região do Parque Ateneu. Como se diz, é uma calamidade, né? Além dos pontos estragados no Parque Ateneu, alguns nem cobertura tem. E quem espera ônibus aqui, além de sol e chuva, também tem que enfrentar o Mato Alto. O problema dos abrigos se repete em outros bairros da capital. Essas fotos mostram vários pontos danificados em outras regiões. A situação fica ainda pior por conta da chuva, que deve continuar ainda por um bom tempo. Nós temos chuvas para fevereiro, março e abril. Na hora do almoço e já no começo da tarde e percorrendo o período da tarde, podemos ter fortes tempestades aqui na capital. Ao todo, existem hoje em Goiânia mais de 6.800 locais de embarque e desembarque de passageiros. Mas somente pouco mais de 3 mil estão cobertos. Um outro detalhe que também acaba deixando os pontos ruins é a falta de informação. Esse aqui, por exemplo, que fica em frente ao HDT, não tem nenhum tipo de informação. O número do ponto e os ônibus que passam por aqui. Para piorar ainda mais, algumas pessoas acabam também prejudicando tudo isso. E os pontos de ônibus acabam virando murais para pregar qualquer tipo de adesivo. Segundo o Fórum Nacional de Mobilidade, com pontos ruins, a percepção de tempo de espera por um ônibus aumenta consideravelmente. Apenas 2 minutos podem parecer 10 quando se aguarda a chegada do ônibus sem uma estrutura adequada. Segundo estudos feitos pelo TRB, que é um estudo de pesquisa americano, a cada 1 minuto que uma pessoa fica em um lugar não agradável, a sensação que ela tem é que esse valor pode até ser um múltiplo de 5. Se ela está a 5 minutos, ela pode ter uma sensação até de 25 minutos. Isso acontece devido à péssima qualidade, seja por questões de infraestrutura mesmo, o abrigo em si, ou falta de informação. Ainda segundo o coordenador do Fórum, falta investimento e união entre as prefeituras da Grande Goiânia, para dar ao usuário mais conforto nos abrigos. Se olharmos os pontos de Goiânia, praticamente nenhum a gente pode classificar como limpo, por causa dessa falta de manutenção.